E aí, seus topikaj, bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E hoje estamos aqui em Minecraft, o jogo pra jogar junto com vocês, pessoal. E é sério, a gente tá aqui, eu tô pensando uma paradinha pra fazer. Bom, deixa eu mostrar o que a gente tá fazendo aqui, antes de tudo, né? A gente tem que ter uma coerência na nossa vida aqui, né, galera? Temos que ter uma certa paradinha aqui que eu tenho que mostrar pra vocês o que a gente anda fazendo, né? Então, bom, basicamente, o que eu tava fazendo... Eita, tá muito travado no Minecraft porque eu tô aqui na casa do Keybox, né? E o Keybox tem muitos mods aqui no joguinho, aí ele tem muita coisa, né? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que aconteceu, o que que eu fiz aqui junto com o Keybox, né? Eu ajudei ele pra fazer uma paradinha, ele tem tudo isso aqui, olha só. Ele tem as paradinhas do dinossauro e eu já já vou mostrar pra vocês o que que ele tá fazendo, pessoal. É bem legal, eu tô ajudando, eu dei uma ajudazinha bem legal. E, bom, tá, ele tem esses baús aqui, mas não é isso aqui que eu quero ver. É isso aqui que é o cantinho dos inscritos dele, cara. Olha só que legal, ele fez tudo isso aqui durante uma live e foi bem legal. E, ok. Bom, pessoal, eu quero já pedir pra vocês que acompanhem a live que vai ter aqui no canal, sábado ou amanhã, no caso. Então, vim aí acompanhar a live no canal, vai ser bem legal. Vai ser uma live de... não sei, provavelmente de Fortnite, vou jogar um Fortnitezinho. Então, eu espero que vocês venham aqui e deem uma olhadinha junto comigo, né? Enfim, vamos ver aqui o que mais a gente tem aqui. Temos... eu mostrei a casinha do Keybox, né? Ali a gente tá... eu ajudei ele pra caramba, porque a gente tava fazendo isso aqui, galera. Olha só. Parque dos dinossauros, né? Enfim, vamos pegar aqui e me chamaram no zip-tops aqui. Ok. E é o seguinte. Eu tava ajudando ele pra fazer isso aqui. A gente deu uma... eu dei uma ajudinha aqui pra fazer os... pra fechar isso aqui. Ainda não fizemos tudo. E ele e o Mano tão fazendo tudo isso aqui, cara. Sério. Muito bizarro, muito tenso também. E, olha só... Aliás, cara, eu preciso gravar um vídeo com eles, né? Faz sempre que eu não gravo um vídeo com o pessoal lá. Então, acho que eu vou gravar amanhã um murder. Saudades de gravar murder, cara. Aliás, eu tô pensando em gravar hoje ainda. Não, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas tudo bem. É o seguinte. Vamos lá agora pra fazer o que eu tô querendo fazer nesse vídeo aqui, que é o seguinte, pessoal. Eu quero muito... Vamos teleportar ali pra casa. Vamos fazer assim, ó. Eu adoro isso. Eu adoro esse mini-map aqui, que ele é muito bom, né? Enfim, vocês estão ligados já. Vocês já sabem muito bem que a gente tem um negocinho muito legal. Ah, olha só. Eu arrumei isso aqui, tá? É importante eu falar isso. Enfim. Ai, desculpa. Ai. Mas, enfim. Vocês sabem que a gente tem isso aqui. E eu tô muito querendo fazer um negócio, galera. Eu tô querendo ver se eu consigo fazer uma picareta... Aliás, Tinkers. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma picareta de sangue, galera. Ó, Ardite. Eu quero muito fazer alguma coisa de sangue, pessoal. Sangue. Deixa eu ver. Blood. Não. Coagulated. É coag... Hum... O que que eu posso fazer com isso aqui, galera? Slime Block. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Coagulated Blood. Tá. Tudo bem. Eu quero ver o que mais eu posso fazer com isso. Vamos ver. Eu posso fazer várias coisinhas, né? Posso fazer uma cela também. Uma cordinha. E posso fazer uma slime no coisinha ali. Posso fazer uma armadura de sangue. Ai, cara. Eu acho muito bizarro isso. Eu acho muito bizarro isso mesmo. Tá. Não. Mas eu não vou usar, não. Eu acho. Porque... Cara, eu não sei. É muito bizarro o sangue aqui, cara. O será que eu faço? Olha. Olha. Dá pra gente tentar, né? Dá pra gente tentar. Vamos ver aqui agora, então. Vamos ver, ó. Vamos deixar a gente tomar uns danos aqui. Eu meio que não gosto de tomar dano aqui, né? Porque parece que a gente vai... Sei lá. Não sei. Vamos ver como é que a gente tá aqui de sanguezinho. Ai, cara. Que engraçado. Muito engraçadinho mesmo. Tá. Nossa. Morri aqui, né, cara? Morri. Mas, beleza. Vamos tentar fazer aqui agora. Olha só. Botar isso aqui? Não? Não dá? E aqui? Se a gente fazer isso aqui? Eita. Acabou o sangue aqui, pessoal? Eu não sei o que aconteceu. Vamos botar mais aqui, então. Tentar fazer uma paradinha. Vai. Ok. E vamos tentar fazer isso aqui. Tá, não. Vamos ter que tomar mais dano, né? Ai, caraca. Beleza. Toma uns danos aí pra... A gente vai ver. Esse aqui é um testezinho muito bizarro, né? Na verdade. Do Minecraft o jogo. Aliás, eu tenho que fazer uma parada diferente. Eita, calma. Eu tenho que fazer o seguinte. Agora que eu lembrei. Eu tenho que aumentar... Isso aqui. Ah, que fácil. Caraca, velho. Fizemos aqui um sangue. Ai, caraca. Que estranho. Muito bizarro isso aqui, né? Muito bizarro mesmo. Mas vamos deixar isso aqui assim. Não vamos, né? Não vamos fazer esse negócio aí. Enfim, fizemos um sangue coagulado, né? Significa que o sangue coisou tudo ali, né? Enfim. E agora a gente pode fazer isso aqui, galera. Olha só. Não. Não é o que a gente vai botar ali. É, vamos botar aqui. Ah, caraca. Eu preciso muito fazer mais daquela parada lá. Que eu tinha pegado areia pra fazer exatamente isso, né? Mas eu não fiz. Ah, eu preciso fazer mais coisinha, pessoal. Esqueci o nome agora dos negócios que faz. Mas era com esse gravel aqui. E aí usava assim. Aí botava areia aqui. E aqui ia o quê? Ah, aquela paradinha. Então vamos rapidão lá enquanto tá usando ali. Aqui nessa minha areia aqui que eu botei. Botei areia aqui. Por quê, galera? Porque a gente tem areia, né? Basicamente é mais ou menos isso. E ali a gente tem mais gravel. Agora eu preciso mesmo... Eita, tem muito tubarão aqui, galera. Eu preciso mesmo. É de um... Como que chama? Aqueles dos tijolinhos, galera? Eu não lembro o nome. Mas vocês sabem que faz. É o... Ai, caraca. Como é que é o nome daquilo? Como é que é o nome daquilo? Eu não sei, mas tudo bem. Vamos vir aqui pegar mais um pouquinho. Continuar pegando essas areias aqui. Porque a gente vai precisar muito fazer aquele negocinho lá, pessoal. E... Que a gente vai precisar fazer os blocos pra aumentar a nossa fornalinha, né? Essa smeltery, né, galera? E pra quem quer que eu foque em algum outro mod aqui, pode comentar aí pra mim nos comentários. Qual mod que você quer que eu mais use aqui, galera? Comenta o nome do mod aí que eu vou ver se eu dou uma estudada, uma aprendida em como esse mod que você quer aí funciona, tá bom? Porque agora eu tô focando mesmo é no Tinkers. Porque pra quem não sabe, eu tô adorando o Tinkers. O Tinkers é um mod muito legal, tá? Então eu tô focando bastante mesmo é no Tinkers. Tá ok, galera? Então, vamos ver mais o que que a gente vai ter aqui. Caraca, eu preciso... Mano, não vai ter aqui, velho. Aqui só tem Gravel. Preciso mesmo é do... Eu não sei o nome daquilo, cara. Aqui, ó. Ah, Clay! Nossa, Clay, velho. Meu Deus, ô, que... Que cara excepcional, né? Tudo bem, vamos pegar aqui agora essas Clay. E eu provavelmente vou acabar morrendo aqui, né? Porque eu tô... Aquele jeito de vida, né? Nossa, velho. Mas beleza, vamos pegar aqui. Eita, mano, vai muito acabar aqui e eu vou morrer, né? Mas tudo bem. Eu acho que não tem problema, acho que a gente pode morrer. Faz até sentido, né? Faz muito sentido. Nossa, você viu como o bonequinho cresceu ali? Do nada? Gostei, né? Gostei, adorei. Adorei, na verdade, né? Quero até mais. Tudo bem. Pegou esse daqui, temos 10. Temos 26. 26 tá mais do que bom, né? Que a gente vai botar aqui. A gente só usa esses ali, né? Então tá ótimo. Então, beleza. Ok. Pegamos tudo isso aqui. Agora... Ah, ainda faltou, né, mano? Não tem mais tanto dos negócios ali, né? A gente tem um pack. Exatamente um pack. Beleza. Beleza. Agora a gente pode fazer isso aqui. Daqui a pouco a gente vai aumentar já. E vamos ver como é que tá aqui agora os nossos... Nossos negocinhos aqui, né? Vamos ver. Ó, beleza. A gente tem cobalto aqui já. E temos... Manílion. Manílion... Manílion... É, eu não sei. O manílion é um... É bom até. Mas até onde eu sei, o pessoal disse que é muito melhor mesmo o cobalto. Então a gente vai fazer uma picareta de cobalto. Eu tenho uma de... Uma picareta de coisa aqui. Como é que é o nome? De bronze. Mas o pessoal fala que bom mesmo é a picareta de cobalto, né? Então eu vou fazer uma picaretazinha de cobalto, né? E... Tá, ok. Vamos subir... Não, na verdade a gente pode fazer aqui assim mesmo, né? Eu vou fazer um negocinho de... De osso. Deixa eu ver se eu consigo fazer com isso aqui. Consigo. E vou fazer uma binding. Cadê a binding? Binding. Aqui. De... De que que eu posso fazer? Eu queria um papel pra fazer de papel. O meu papel de trouxa. Ai, não. Brincadeira. Fazer de pedra. Não, de iron. Vamos fazer de iron. Fazer de iron. Dá pra fazer de iron. Eu tô com uma tosse, cara. Desculpa, pessoal. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá bom? Não, na verdade vai ter que ser de pedra. Na verdade, pedra é muito fraco, cara. Vamos fazer de... De cobalto? Vamos fazer de cobalto, né? O osso é fraturado, né? Mano, vamos fazer a picareta inteira de cobalto? Porque vai ser mais tranquilo, né? Vai ser mais... Mais safe, né? Então... Vamos fazer aqui. Cadê? Aliás, eu vou precisar, sim, disso aqui. Agora a gente coloca aqui. Pegar o nosso gold. O gold. E podemos fazer. Beleza. Esses vídeos estão saindo um pouco mais longos. Caso vocês tenham percebido, pessoal. Porque eu... Sei lá. Eu resolvi que agora eu faça uns vídeos bem longos, né? Então... Eu espero que vocês estejam curtindo aí. Que eu tenha... Esteja fazendo esses vídeos maiores, né? Maior que o comum, né? E... Enfim, né? Agora eu também tô com... Com o portal ali. Ficou bem legal. Mudei aqui. Ficava com muito barulho do portal. Aí eu falei... Não, vamos fazer um negocinho bonitinho, né? Aí eu coloquei o portal pra lá. Então... Acho que ficou melhor, né? Eu acho, né? Não tenho certeza. Enfim. Fez aqui agora. Vamos fazer nossa picareta aqui. E é isso aí, né? Vou fazer a picareta. Cobalto, mano. Nossa, olha só, véi. Nossa, véi. Speed 12. Ataque bem ruimzinho. Bônus de speed 10%, cara. Ó. Ele não pesa nada. Ela é muito rápida. Caraca, mano. Olha só. Mano, a picareta é top, galera. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Deixe seu like aí. E a gente tentou fazer uma picareta de sangue no começo, né? Mas não deu muito certo. Enfim, espero que vocês tenham curtido. A gente pode aumentar também. Vamos aumentar antes de terminar o vídeo, pessoal? Vamos aumentar antes de terminar o vídeo, então? Porque... Porque sim, né, cara? Porque sim. A gente pode aumentar essa smeltery antes de terminar o vídeo. E vamos fazer isso, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui. E vamos aumentar antes de terminar esse vídeo, né, galera? E provavelmente eu... Nossa, caiu aqui. Mas eu não quero fazer isso. Vamos pegar aqui, ó. Aumentou. E vamos... Aliás, eu vou precisar quebrar você pra fazer isso aqui. E aumentou mais um aqui. Então agora já tá um pouquinho maior. Depois a gente pode deixar ainda mais, né, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que tenham curtido. Tenham apoio aqui na descrição. É muito importante. Se você apoia o canal, você tem direito a algumas recompensas, né? Então vai lá, assiste o vídeo pra saber como que funciona tudo isso, tá bom? Então por enquanto é isso. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam o vídeo até aqui. E tchau, tchau. Beleza, pessoal? Falou. Fui. E tchau, tchau. based horário. E tchau. E? E? E?